Esse é um vídeo comparativo entre a luz de frio incandescente e a LED. Estamos de dia, talvez vocês não consigam perceber muita diferença, mas posso falar que a de LED é uns 15 a 20% mais forte. Então o LED fica do lado direito e a incandescente do lado esquerdo. E vocês também podem perceber o tempo de reação, por exemplo, o LED é instantâneo, enquanto que a incandescente você vê que tem uma pequena demora, você tem uma progressão da luz acendendo do fraco até o mais forte, enquanto o LED é instantâneo, é rápido. Então essa é uma das vantagens de você ter o LED. Então posso dizer que tem uma durabilidade maior, é instantâneo e também consome menos energia, menos eletricidade. Eu estava com medo de ter comprado esses LEDs porque eu vi em que alguns modelos de carros, quando você aciona o freio, ele ficava piscando, então para esses casos você tinha que instalar um resistor, mas graças a Deus não foi o meu caso. E aqui vocês podem ver assim o incandescente. Eu coloquei com a luz de posição ligada, ou a luz de frio traseiro, lanterna traseira. O lado esquerdo. E aqui o lado direito em LED. Vocês podem ver que a luz é um pouco mais intensa e instantânea, ele não demora, não tem aquele delay de quase meio segundo. A luz é rápida, é instantânea. Entendeu? Esse é apenas o freio. Depois, farol LED. Vocês podem ver assim, é instantânea, é rápido. Incandescente agora com a luz de posição ligada, ou a lanterna traseira, junto com o acionamento dos freios. Você vê assim, uma progressão da luz, entendeu? Então tem um leve, pequeno delay. Pequeno atraso. Já, já vou mostrar o LED. Esse é o LED. Com a luz de posição ligada, ou a lanterna traseira ligada. E agora com o acionamento dos freios. Então a resposta assim é instantânea, é rápida. E eu não tive problema com o freio piscando. Eu vi assim, muitos outros carros que ele ficava piscando quando você acionava o freio. Agora de perto, a luz incandescente. Apenas com o freio acionado. Agora o LED. É rápido. E é instantâneo. Agora o comparativo lado a lado. Esse é o modo com a luz de posição ligada. Ok? Agora a luz incandescente. Com a luz de posição ligada. E agora a LED. Com a luz de posição, ou a lanterna traseira ligada. Talvez assim, vocês não sintam assim tanta diferença. Porque estava de dia. Ok? Talvez eu deveria ter feito a gravação à noite. Comparando os dois, né? Fora que eu tinha gravado assim em dois dias distintos. Com tempos e iluminação diferente. Então talvez vocês não consigam notar. Mas eu posso falar que a luz de LED. Ele é tipo uns 15 a 20% mais forte do que a incandescente. Essa é a minha percepção, tá? E aqui o lado a lado. Parece que não tem muita diferença. Mas tem, tá? A luz de LED é um pouco mais forte. E aqui agora somente o LED. Então eu evitei de gravar à noite. Porque minha câmera, ele... Ele não capta muito bem. Entendeu? Então a iluminação assim não fica tão boa. A gravação em si, o vídeo não fica tão bom. Tá? Então agora eu vou ligar a lanterna. E a luz de LED. E por fim eu vou fazer uma... Gravação, né? De perto. À noite. Com a luz de LED. Então eu vou mostrar um dos lados. Talvez acho que o lado esquerdo. E vocês vão ver a iluminação do LED. Modo lanterna e o freio acionado. Então é isso. Conclusão é que eu realmente recomendo o produto. Ele é um pouco mais caro do que a incandescente. Mas a diferença assim é em torno de 5 a 6 dólares. Que assim, na minha visão, vale a pena um investimento. Fora que a durabilidade vai ser bem maior. E você não vai ter que ficar trocando a incandescente toda hora. A LED vai durar bem mais. Então é instalou. E você não precisa se preocupar. Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou deslike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!